Eu acabei de entrar no My Singing Monsters e olha pra minha tela, galera! Acabou de lançar dois novos monstros na teletérea e eu tô muito ansioso! Mas antes, eu tô aqui no canal do My Singing Monsters, porque eles lançaram um pequeno shorts de 1 minuto e 49, 8 minutos atrás, falando sobre a temporada do amor e a atualização. Porque não chegou aparentemente só novos monstros na teletérea, lançou mais coisas. Então vamos ver aqui como que vai tá. Ah, cara, que tá em 4K o vídeo, meu parceiro. Os caras amassaram nisso daqui. Ah, tá, a legenda tá ali embaixo. Ele vai fazer um encontro com alguma menina. Beleza, hora do correio. Agora não é o momento pra ter carta, meu parceiro. Vai encontrar tua mina, meu parceiro. E os namorais têm que ir. Eu não tenho muito tempo. Beleza, ele pegou. Opa! Calma aí, calma aí, calma aí. Que logo aqui não tem... Calma aí, Pedro. Ele sai de cima, pelo amor de Deus. Caraca, sabe o que é? A livrerme épica ou é a livrerme rara? Porque eu não sei se existe a livrerme rara, posso ser bem sincero. Caraca, amor, bonitinha, mano. Degrado... Nossa, velho, eu gostei. Gostei, pareceu muito com o track, né? Cheio de arco-íris. Caraca, bonitona, mano. Nossa, tá. Ele tá chegando na oz de fogo. Ele vai entregar alguma carta na oz de fogo que ele não tinha que entregar. Tem que entregar, não sei direito o que é essa carta. Pegaram. Alô, ovelha! Aí, rapaziada. Olha, alô, ovelha épica. Caraca, ficou bonita. Parece que ela veio do céu, né? Cheia de nuvens. Nossa, e aqui tá escrita alguma coisa que você aí, manjar das línguas dos monstros, você pode traduzir se você quiser. Tá bom, ilha etérea. Vamos ver como que tá a ilha etérea. Lançou a cartinha na ilha etérea. Vai ter alguém novo aqui na ilha etérea, hein, épico. Pegaram. Quem que pegou? Não, não, o Raposaque já existe, pô. Raposaque é épico! Vambora! Família, vambora! Família, vambora! Caraca, ficou chique. Nossa, mano. Por que que todos os brancos... Todos os monstros agora estão brancos, velho? Lão ovelha veio branca. Esse daqui veio branco. Tá bom, tá faltando mais dois. A telha etérea. Será que vai ser os dois novos monstros da telha etérea que ele vai entregar? Cara, não viu o visual direito ainda, galera. Eu só vi que lançou. Olha eles aí, raposa. Calma aí, calma aí. Volta, volta, volta. Meu Deus. Esse ser... Meu Deus, cara. Calma aí. Deixa eu tentar processar. O que que é isso? Mano, isso daqui é meio que uma... Caraca, uma oficina, mano. Nossa. Nossa, eu não faço a menor. Eu acho que é o monstro mais diferente que eu já vi no mais seguintes. Esse daqui, eu não sei se vocês perceberam muito bem, mas, sei lá, parece um trombaivota com um dragongo. Nossa. Esse daqui provavelmente, será que canta? E esse daqui vai tocar uma pra gente? Eu acho que é isso, ó. Nossa, mano. Que diferente esses monstros. Ele entregou todos os e-mails e ele falou, agora sim eu vou pro meu date, né? Pro meu encontro. Não. Você tem um monte de coisa pra entregar ainda. E olha aí, galera. Então, são todos esses novos monstros que acabaram de chegar. Vamos entrar no jogo. Estamos, neste exato momento, entrando na temporada do amor do My Singin' Monsters. Me segura, por favor. Me segura, por favor, alguém. Por favor, alguém me segura. Vambora, rapaziada. Ai, velho. Meu Deus, eu tô muito ansioso pra ver essa atualização. Eu não tô de sacanagem, velho. Meu Deus. Novos monstros na teletéria, pra mim, é o melhor tipo de atualização possível. Primeiramente, a gente já pode entrar no correio aqui. Ó, feliz dia dos namorados pra você. Do outro lado da tela que tem uma namorada. Feliz dia dos namorados pra você. Ganhou 20 diamantes de graça aí, só porque você tem uma namorada. Parabéns. Pronto. Tá, vamos lá então, cara. Vamos ver quais que são os monstros aqui que a gente conseguiu. Então, a gente tem o Mola Movedor e o Venção. Caraca, que nome diferente, velho. E o Venção é o 4 elementos e o Mola Movedor. Cara, que eu gostei desse nome, tá? Mola Movedor. Uau! Este etéreo a 3 elementos não é o que esperávamos. Em uma classe de monstros que inclui alguma das espécies mais feias, o Mola Movedor existe em um contraste gritante e marcante. É tão fofo e cativante. Até mesmo o seu headbanging. Este euritipadamente associado aos gêneros hardcore. É o zóio, mano. É absolutamente encantador. O que exatamente está acontecendo aqui? O Mola Movedor está guardando algum segredo, colocando uma fachada, escondendo um lado que não podemos ver? Poderia ser um monstro ser... Poderia o monstro ser tão saudável quanto parece? E isso está nos deixando louco. Mano, ele é muito... Olha a animação dele, véi. Caraca, eu já estou encantado com esse monstro, mano. Nem escutei o som dele ainda. Vamos tentar fazer ele? Calma. Vamos ver agora o Vensão. Mano, esse Vensão... Eu tenho medo, véi. O que é isso, mano? Acho que é um dos monstros mais diferentes e mais... Mano, esse monstro parece ser muito grande, sabe? Eis um ateliê dentro do ateliê. Apropriadamente, o boss de Mac Vensão. Se parece com a bancada de madeira da antiguidade dos monstros. Onde itens e decorações eram criados. Se essa bancada ganhasse vida e trocasse o artesanato pelo... Canglor? O que é um Canglor? Não sei. Essa engenhoca não é apenas um produto de invenção mecânica, mas também um inventor por direito próprio. O monstro está constantemente experimentando os materiais disponíveis para criar novos dispositivos e engenhocas. Interessante. É, ele é meio que isso daí mesmo. Um bagulho de uma fábrica, tá ligado? Ele vai criar alguma coisa aí. Será que ele vai buildar uma picareta de diamante pra mim? Não sei. O monstro está... Não, muito diferente do Celestial que compartilha sua filiação elemental. Celestial? O quê? Circulam rumores de que está planejando um assalto de alta tecnologia para distrair Zahro. Zahro é escapar para o além. Não entendi essa tradução. Mas não temos certeza se o mundo está preparado para um impacto de venção. Caraca, eu não sei. Venção? É isso que você pronuncia, né? Venção? Não sei. Eu lembro que pra fazermos de quatro elementos não é tão fácil assim. Bom, agora eu vou abrir meu bloco de notas e eu vou botar aqui Vampiro Ranzinza, Cerebrother e Abelha Besteira é a Procriação do Mala Movedor. No venção vai ser Fantominho, Vampiro Ranzinza, Cerebrother e Abelha Besteira. Pronto, então eu já tenho a Procriação dos dois monstros. Vamos buscar isso daqui. Vamos ver se eu estou sortudo nessa ilha aí. Ué, Tebilu, tem um amiguinho novo, mano. Tem um amiguinho novo, Etebilu. Mano, olha o Etebilu. Fala essa aí. Eu queria um irmão para o Etebilu, não vou mentir. Por que tem essa seta no meio, velho? Caraca, tem uma seta ali me atrapalhando, cara. Eu não quero essa seta aí não, pelo amor de Deus. Eu acho que já dá para eu tentar procurar alguma coisa aqui, rapaziada. Dá para eu melhorar isso daqui também se eu quiser. Ah, eu vou melhorar. Não sou bobo. Ué, é, o problema é que assim, o jogo ele não está funcionando muito bem. Tudo bem, vamos sem melhorar mesmo, rapaziada. Nossa, o problema é que ele está gastando 2.500 aqui. Nossa, eu vou fazer um bobo, mas tudo bem, não tem problema. Vampiro Ranzinza. Cerebrother. Abelha Besteira. Essa é a minha habilidade de estabilizar a combinação melhor do seu sintetizador para obter mais estabilidade. Ô, cara. Mas então, a questão é, tentei fazer isso. Aê, consegui agora. O jogo estava meio lagado, como vocês podem reparar. E ainda continua meio lagado. É a atualização da tele etérea, galera. Vamos, né? Vamos, né? Acontece, acontece, meu. Aê, pronto. Melhorou, obrigado. Pior que agora para clicar é mais um ano. Beleza. Vai demorar um pouco aqui no nosso esquema, mas tudo bem. Tá, vamos lá. Vampiro Ranzinza. Cerebrother. Abelha Besteira. Tá laranja. E eu aprendi do último vídeo. Quando tá laranja é que é muita pouca chance da gente conseguir. Provavelmente a gente não vai conseguir. Não conseguimos. Parabéns, Pedro Gantle. Tá, mas a gente conseguiu. Cerebrother. Bagulho da Abelha Besteira. Ele volta, tudo bem. Dá para eu tentar de novo. Eu clico em repetir. Eu faço exatamente a mesma procriação. Não veio. A probabilidade provavelmente vai ser baixa. Ainda mais porque não tem... Cara, não tem tocha nessa ilha, né? Infelizmente, então, tipo assim, não tem como... Meio que fazer uma burla aqui, infelizmente, velho. Não, vambora. Vambora. Tenho tempo ruim? Não tenho. Vambora. Calma aí. Pedro Gantle. Você não vai começar a se irritar no começo do vídeo, né? É ateliê etérea. É monstro novo. Calma aí, velho. Veio! Vambora, meu parceiro. Um dia e seis horas. Conseguimos. Mano, aumenta a loção do jogo, Pedro Gantle. Almenta a loção do jogo. Olha ele. Nossa, ele vai tocar uma pra gente. Eu pensei que ele ia cantar, cara. Ele é meio que um roqueiro. Nossa, mano. Com o que vai ficar o som dessa ilha, será? Calma aí, calma aí. Bota ele aqui, bota ele aqui. Nossa, ele é... Mano, ele é muito bonito, velho. Opa, pueta. Calma, ele não tá cantando ainda. Eu vou alimentar. Caraca, o nome dele é Ozzy. Que isso, Ozzy? Essa é pra você, meu parceiro. O nome dele é Ozzy, cara. Qualquer... Calma aí, deixa eu diminuir aqui pra não estourar o som dos meus ouvidos. E alimenta até o 15, né? Não tem jeito. Tá, ele ainda não cantou, rapaziada. Vamos ver se ele canta aí. Que isso, velho? Que louco? Acabou. Ah, não acredito. Ele só faz risco de som? Tava esperando mais, pô. Tá, 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 tá. Cara, eu continuo com My Dubbing Monsters na cabeça, velho. Sintetizar, se quiser formar. Galera, eu vou vir aqui no estúdio de gravação. Eu amei a fa... Nossa, ele só tem uma faixa mesmo, rapaziada. Ele não tem muito som, não. Vamos escutar o som daqui, ó. Cara, o som dele é bem curtinho. Não vou mentir pra vocês. O visual dele é zica demais, meu irmão. Nossa, velho. Que da hora, galera. Tá, agora vamos tentar fazer o outro monstro que tá faltando. Que é o... Já esqueci o nome dele, cara. É muito difícil, velho. Eu não tenho culpa, rapaziada. O Venção, que eu posso... Venção, que eu posso comprar por 3 mil diamantes. Ou tenta fazer. Provavelmente, esse monstro aqui, galera, eu vou demorar um pouco. Eu acho que não vai ser tão fácil de fazer ele. Bom, eu tenho todas as mebs. Vamos ver se a gente consegue sintetizar aqui, ó. Ah, é verdade. A gente precisa juntar um monstro. Então, ó. A procreação que eu tenho que fazer é Fantominho, Vampiro Ronzinhos e Cerebrother. Fantominho, Vampiro Ronzinhos e Cerebrother. É Yurek. Hum, mas eu preciso de dois do Yurek, cara. Eu preciso de mais uma meb do Yurek. E... Abelha Besteira. Essa é a procreação que eu preciso fazer. Nossa, mas olha isso. Olha a quantidade de meb que eu vou usar. E olha a quantidade de caco roxo que eu vou gastar. Nossa, vai dar um trabalhinho, hein. Uh! Vambora, família! Vambora! Um dia, 18 horas. Depois de um tempo, eu achei que eu ia demorar mais, cara. Eu acho que eu demorei, no máximo, 7 minutos, 8 minutos. Não sei. Eu achei que fosse mais pelo último que eu... O Cororão, que é de 4 elementos, né? Eu demorei muito pra fazer o Cororão. Na verdade, eu tive que comprar ele. Esse daqui, na verdade, não foi tão difícil assim. Será que eu vou gostar dele? Não sei. Olha o ovo dele, galera. Vamos escutar o som. Nossa, que isso, cara? Nossa, que som diferente! Cara, muito bizarro. Muito bizarro. Não vou mentir pra vocês. Vamos botar ele na ilha. Como que ele não quer nada, rapaziada? Olha ele. Ué! Ué! Ué, que isso? Meu Deus, já tá fazendo som. Ah, mas já acabou também, velho. É impossível, né? Os caras têm monstro... Ué, cadê meu yurek, rapaziada? Meu Deus, meu yurek sumiu. Não tem problema, porque no meu hotel eu tenho muito mais yureks aqui pra botar na ilha. Caraca, velho. Meu bicho foi de base. O bom é que cada atualização dessa também, o castelo... Não sei se vocês viram, galera. Mas ele vai aumentando, ó. Dá pra melhorar, eu acho que o castelo... Não dá pra melhorar o castelo. Só porque eu falei. Tá contando. Caraca, ele meio que tá construindo alguma coisa, mano. Ou ele fica se batendo, ele é masoquista. Nossa! Mano, diferente, cara. Diferente. Ninguém cantou. Você não canta uma pra gente, não, parceiro? Só que esse monstro, ele toca mais... Não sei se vocês repararam, rapaziada. Ele acaba tocando um pouco mais. Ó, já tá cantando de novo. Mano, esse monstro agregou muito. Esse monstro agregou muito, galera. Tipo assim. Ó, ó ele. Ó ele agora. Opiniões sinceras. Eu gostei muito da animação desse monstro. Ele é muito fofinho. Meu, o som dele é muito legal. O problema é que ele toca muito pouco. Até entendo também. Esse daqui... Mano, gostei muito. Eu gostei muito desse daqui. Ele agregou muito. Ele tá cantando ainda. Vamos ouvir agora o som dele no estúdio de gravação. Só pra ver a diferença. Vamos ver, ó. Faixa número 1. Ele tem duas faixas e as faixas dele duram. Só porque eu falei que dura. Durou dois segundos no máximo, velho. Beleza. Parabéns, Pedreganto. Ele tá sabendo legal. Mano, eu já tô imaginando. Quando eu for fazer o Ateliê Etérea com minha voz agora? Qual o som desse monstro, velho? Meu Deus, vai ser... Mano, vai ser muito bom. Vai ser muito bom fazer a Ateliê Etérea parte 3, velho. Com a minha voz, mano. Isso daqui vai ser maravilhoso. Conseguimos, então. Completamos a nossa Ateliê Etérea. Acabou, Pedro Gantley? Acabou coisa nenhuma, meu parceiro. Agora eu vou vir aqui na Ilha de Ar pra mostrar pra vocês o novo visual dessa ilha maravilhosa. Galera, isso daqui foi meu irmão que fez, tá? Neuza. Mano, isso daqui, galera. Eu não me responsabilizo. Eu não sei o que que é isso. Eu não tenho nada a ver com a situação. Eu prometo pra vocês. Bom, o Rapossal... Vamos lá. Vamos ver os novos monstros épicos. Então vamos primeiro na Ilha Etérea aqui, que a gente tem um novo Rapossax. A gente tem a Lão Ovelha e a gente tem a Livrarme, né? Caraca, a gente tem muito monstro novo nessa atualização, cara. Uma das maiores... Pô, uma atualização grande. Rapossax épico custa 3.500. Nossa, o rabão dele, cara. Cheio de bagulho. Bom, eu vou botar nos comentários aí, galera, a procriação do Rapossax, porque eu acho que ainda não saiu. Mas, nossa, ele... Nossa, mano, ele tem duas caudas. Ele tem dois... Mano, muito top. Muito, muito, muito da hora. Agora, também, vamos ver a Livrarme. Livrarme é de que ilha mesmo? Já esqueci de que ilha é a Livrarme. Ela fica junto com quem mesmo? Ou a Ilha das Fadas ou a Ilha Psíquica. Mas agora eu não tô lembrando muito bem, rapaziada. Minha cabeça não é das melhores, tá ligado? Sabe como que é? Tá, definitivamente não é a Ilha das Fadas. É a Ilha Psíquica que a Livrarme fica. Fica junto com os Viscolho, né? É verdade. Ó, Livrarme. Pra você que não sabe, eu tenho uma farm de Viscolho e um ritual da Livrarme aqui no meio que tá maravilhoso. Vamos ver a Livrarme, ó. Cadê a Livrarme? Ah! Livrarme é 500 dima, mano. Eu acho que eu vou gastar, hein, rapaziada. Tô com preguiça de tentar fazer. Pra você que não sabe, Livrarme rara pra você fazer é a mesma coisa que o normal. Só que você faz a rara. Ah, galera, eu vou comprar. Não é porque eu tenho dinheiro, não, rapaziada. É porque eu tô com preguiça de procriar mesmo. Eu sei que eu vou passar um tempo aqui procriando. E eu quero postar esse vídeo rápido pros meus inscritos. Mano! Mas ficou meio de Natal, né? Tipo assim, tem uns... Como que eu posso dizer? Tem uns presentes aqui. Ficou meio Natal essa Livrarme aqui. Eu gostei dela. Não vou mentir pra vocês. Ficou muito top, velho. Coloridona. Eu achei que combinou muito com o Traque. Só que eu não tenho o Traque nessa ilha, né? O Traque é de outra ilha. Infelizmente. Eu vou grandificá-la? Aí, ó. Grandifica, Pedro Gartley. Grandifica, Pedro Gartley. Cara, eu tô muito feliz com essa atualização. Vocês não têm ideia. Alimenta, alimenta. Faz tempo que eu não trago, né? O... Alimenta, 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 alimenta. Beleza. Level 15. A minha Livreira Ibara. E agora, a única coisa que tá restando... Cara, tá restando alguma coisa que eu esqueci. Nossa, me desculpa muito. Raposaques. Lão-Ovelha. De verdade, mano. Na Oasis de Fogo. Só que a Lão-Ovelha também é épica. A Procriação não deve ter saído ainda. Então, provavelmente eu não sei a Procriação. E deve ser muito caro pra comprar, né? Não. Ah... Ah, vambora, rapaziada. Tanto da chuva é pra se molhar, meu parceiro. Vamos comprar aqui pelo conteúdo. O único que eu não vou comprar é o Raposaques. O Raposaques não dá muito caro, mano. Ó. Mano, ela fez uma animação diferente. É impressão minha. Será que eles começaram a pegar as ideias do The Lost Landscapes? Que os monstros raros têm animação diferente? Porque eu não lembro da Lão-Ovelha ficar mastigando. Eu não lembro. Mano, não é delírio da minha cabeça. A Lão-Ovelha normal, ela não fica mastigando. Isso daqui é alguma coisa nova. É impossível, velho. Calma aí. Eu vou remover um Espirrador aqui. Desculpa. Minha Farma de Espirrador cada vez mais vai ter que ser diminuída. Pra botar monstros épicos. Vamos colocar minha Lão-Ovelha épica aqui. Eu acho que eu não vou grandificar. Vou grandificar. Vou grandificar porque senão vai ficar muito pequeno. Vai ficar esquisito. Ah, não sei o que lá. Alimenta também. Pedro Gantley finge que não tem o amanhã. E, cara, é real, galera. É real. A Livrarme... A Livrarme, não. A Lão-Ovelha rara, ela tem uma animação diferente. Deixa eu botar a normal aqui, ó. Hum, não tem espaço. Parabéns, Pedro. Deixa eu botar ela aqui atrás, ó. Ó, olha a diferença das duas. Ah, não. A outra também mastiga. Desculpa, rapaziada. Eu nunca parei pra reparar nisso. Nossa, mas essa Lão-Ovelha ficou muito top mastigando. Gostei demais. Mas, entanto, é isso. Ateli Etero lançou monstros novos. Amanhã já tem conteúdo da Ateli Etero com minha alva. Você se prepara que amanhã é aula de cantoria com o Pedro Gantley. Mano, que zica, velho. Na moral, mano. Vou dar uma nota. Nota 9, porque eu gostei muito da animação dele. Não vou dar 10, porque faltou um pouco de som. Aqui, cara, nota 9 também. 9 também. Não fui tão simpatizada assim com o visual. O visual é muito bacana, mas ele não é fofo. Entendeu? Mas o som dele agregou muito na ilha. Valeu, falou e até amanhã.